Olá, vamos ver como que se começa a modelagem hidráulica dentro do ProjectWise. Vou mostrar para vocês dois procedimentos relacionados ao início da modelagem hidráulica utilizando os softwares Reistread da Bentley. Então no caso eu vou mostrar primeiramente como que se cria o modelo do zero, criando no caso a partir de uma semente, de um seed e também criando pelo método convencional um arquivo novo e depois vou mostrar como você traz o modelo existente para dentro do gerenciamento do ProjectWise. Então tá, então vamos ver como que cria um modelo novo a partir do zero no ProjectWise. Então eu vou iniciar aqui no meu exemplo WaterGens e como para quem já é usuário sabe, a gente pode criar um arquivo novo de duas formas, utilizando o menu Fire New, aqui ele vai criar um modelo novo com as características padrões de um arquivo novo, que é praticamente vazio, clicando em New, aí ele vai te pedir em qual data source você quer salvar, no caso aqui eu vou escolher o meu data source e vou utilizar as minhas credenciais do Windows para logar. Então aqui temos um modelo novo criado com o procedimento padrão do WaterGens, assim como é nos outros softwares de modelagem hidráulica da Bentley, aí se eu salvar ele vai me dar aqui a pasta que eu quero salvar, no caso eu vou salvar na minha pasta modelo hidráulico e vou dar o nome de modelo novo default, aqui no caso eu tenho já umas interfaces pré-definidas para engenharia que ele já detecta o aplicativo, gravar, então eu tenho aqui o meu modelo, se eu abrir aqui o ProjectWise, tá lá o meu modelo. Agora eu vou mostrar a minha outra forma de procedimento, então eu vou fechar, vou abrir o WaterGens e vou utilizar um arquivo semente, um template que já está posicionado no meu data source do ProjectWise, então eu vou acessar aqui o menu File, Seed, New from Seed. Logando aqui no meu data source, ele vai me pedir aonde que está o Seed, então o meu arquivo semente é esse aqui, devidamente cadastrado. no meu ProjectWise, aí o arquivo novo vai ser baseado neste template, com algumas anotações, estruturação de cenários já pré-definidos e daqui para frente é igual a forma convencional. Então, eu vou salvar e vou escrever aqui o modelo novo Seed. Está lá os dois modelos. Agora, vamos ver como que se faz para trazer para dentro aqui do ProjectWise um modelo existente. Então, eu vou abrir o WaterGens, vou clicar em Open, quando eu clico para abrir o modelo existente, ele vai abrir essa janela para conectar com o PW, se eu clicar em cancelar ele vai abrir automaticamente a janela do Windows Explorer. aí eu vou buscar no Windows Explorer, o local onde está salvo o modelo hidráulico. Aqui no caso ele está abrindo direto do HD da máquina localmente. E agora eu vou dar o comando save as, salvar como. Aí agora sim eu vou logar no meu data source e vou dar o nome do meu modelo. modelo integrado ao PW. Quando você tem background layers, no caso aqui os meus backgrounds estavam desligados, ele, se você tiver eles ativados, ele já vai fazer, poderia fazer uma cópia do background para dentro do ProjectWise para fazer a integração completa inclusive com os backgrounds. No caso, como eu não tenho, vou clicar em não e aqui já está o meu modelo dentro do PW. Aí no meu caso eu tenho os backgrounds dentro do PW. Então eu vou desligar essas configurações já definidas e eu vou trazer os locais dentro do servidor do PW. Então eu vou buscar aqui na pasta base de mapas. No caso aqui é os shapes das minhas calçadas. Aí o passo a passo aqui já é o já conhecido pelos usuários familiarizados. Vou botar uma transparência. E aí Já tem! E aí E aí E aí E aí Vou botar aqui a transparência, tá aqui o meu modelo com as referências. E o que é interessante, vou devolver aqui o meu modelo para o servidor fazendo o comando de check-in e se eu olhar a árvore de dependências, veja, ele mostra os backgrounds na árvore de interrelacionamento.